Oi, eu sou Ariadne Oliveira, esse é o Dicas da Ari e o vídeo de hoje é a resenha barra tutorial desta paletita que linda da Luizance. Opa, essa é a Pretty, a minha é na cor B, olha que tons mais lindos. E no vídeo eu fiz esta maquiagem com vocês, gente. Este olho preto aqui. Por que preto e a paleta? Nem tem sombra preta, né? Mas é porque eu postei a foto desse olho lá no meu Instagram. Vou deixar a fotinha aqui. Aproveita pra me seguir lá, a roupa Dicas da Ariadne Online. Vou deixar aqui embaixo também no box de informações. Mas eu postei esse olho lá e eu tinha usado as cores avermelhadas da paleta Pretty e usei o preto da Sweet Love, que também já tem resenha e tutorial aqui pra vocês. Vou deixar linkado aqui. E eu tinha usado o preto dessa paleta e os tons avermelhados da outra e recebi muitos directs, graças a Deus, vocês gostaram. Então eu vim fazer o tutorial dela pra vocês. Mas como eu usei as cores avermelhadas dessa aqui, então eu já vim contar também o que eu achei da paleta. Ela é muito parecida com a Sweet Love. As cores mate são mais difíceis de trabalhar do que os tons cintilantes. E os tons cintilantes também são esfarelentos, igual esses aqui. Então é melhor aplicar com o dedo do que com o pincel. Mas também são lindos. Também vou deixar a fotinha aqui com as cores que eu também postei lá no Instagram. Fiz suor, também tem post no blog. E gente, eu gostei muito, apesar dela, como eu disse, ela tem o mesmo defeitinho da Sweet Love. Que é a dificuldade de você criar camadas com ela. Mas como vocês podem ver, viram aí na foto e vão ver eu fazendo a maquiagem, tem como. Mesma conclusão da Sweet Love. Todas as cores mate tem como você usar sozinha e deixar ela power, power, pigmentada no olho. A mesma cor que está aqui na paleta, tá? Vou mostrar aqui pra vocês uma das cores que eu mais amei. É essa aqui, ó. Porque ela é um tom de marrom, meio laranjinha. Eu gostei muito dessa sombra. E esta vermelha aqui, gente. Olha só. Gostei demais destas duas, principalmente. Foram essas duas que eu usei pra fazer o olho. E é como eu falei pra vocês. Todas elas funcionam sozinhas. E todas elas eu consegui criar uma segunda camada. Quando a gente só vai pra terceira, pra quarta camada. Aí é que o bicho pega um pouquinho. Mas tem como. É só você molhar o pincel e tem como usar. Eu comprei na loja Cores Mais Cores. E parei, parei. E paguei R$25,00 nela. Ela tem. Aqui na embalagem diz que são 12 sombras peroladas. E 5 sombras... E 6 sombras cintilantes. Mas eu só achei 5 sombras cintilantes nela, gente. Que são essas aqui, ó. Essa, essa aqui. Essa, essa. E essa aqui. Essa tem um brilho. Mas ela tem um brilho tão longe. Tão longe. Que não dá nem pra ver o brilho dessa sombra. Então, eu achei aqui 5 sombras cintilantes e 13 sombras mate. Isso mesmo. E 13 sombras mate. E... De novo, tá? Ela é igualzinha à Sweet Love. Às sombras mate, elas esfarelam bastante. Mas vocês também vão ver aí no tutorial que, mais uma vez, eu fiz esse olhão sem colocar pó. Aqui embaixo, a minha pele já estava pronta, gente. Eu sempre faço assim. Já mostrei aqui várias vezes pra vocês. Eu venho com... Independente da cor de olho que eu vou fazer. Eu venho com a pele pronta. Não caiu sombra na minha pele. Não precisei limpar. É só ter um pouquinho de cuidado pra trabalhar com ela. Não precisa afundar o pincel aqui. Pode tirar o excesso batendo aqui na paleta. As sombras cintilantes são lindas, lindas. Iguais as dessas aqui, tá? São diferentes. As cintilantes que tem aqui, não tem. Na paleta Sweet Love. E eu gostei muito da paleta. Acho que vale a pena você comprar se você não se importar com o tanto que ela esfarela. E tiver um pouco de paciência pra trabalhar com ela, né? Como eu falei, tem alguns cuidados. Tirar o excesso do pincel aqui na paleta. Não precisa vir com o pincel cheio de sombra pra pele. Então, eu acho. E também se você não pagar muito caro nela. Se eu comprei aqui por R$25, vocês vão comprar muito mais barato em lojinhas online, na região da 25 de março. Mais do que isso, eu acho que ela não vale, não. Antes da gente ir lá pro tutorial, você vai fazer o que pra mim? Você vai se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Comentar aqui embaixo se você já testou essa paleta, o que você achou da sua. Se você tem alguma dificuldade pra usar, comenta aqui. Quem sabe eu não posso te ajudar, né? E não esquece de deixar um joinha no vídeo pra mim, porque eu te prometo que a maquiagem está fácil. Tá? Eu te dei aí algumas dicas. Então, deixa um joinha no vídeo pra mim, por favor. Obrigada. E agora, vamos lá pro tutorial. Vou passar pó aqui na pele, não. Porque eu gosto de viver perigosamente. Vou começar com esta cor. Não, essa aqui, ó. Só pra fazer um fundinho aqui, ó. Mas é coisa pouca. Ela tem um tonzinho de pouco pacto, tipo assim, um ou dois tonzinhos acima do meu tom de pele. Só deu uma marcadinha aqui. Com esse mesmo pincel, eu vou pegar esse tom avermelhado aqui. Vou aplicar aqui, ó. Depois, tá bastante essa sombra. Depois, eu vou esfumando as bordinhas com esse mesmo pincel. Vou fazer aqui a mesma coisa no outro olho. Não mudei de pincel ainda. Não sei se eu falei número. Esse é o MV06, da Mais Laidosa. Vou aplicar essa sombra aqui. Depositando, depositando, depositando. Eu vejo que ela pigmentou igual nos dois olhos. Eu começo a dar uma esfumadinha de leve. Agora, eu vou pegar um delineador em gel. Eu tenho esse delineador aqui da minha make. E eu guardo ele porque eu gosto de fazer olho preto com ele. Porque ele não seca. Seca. Eu pego um pincelzinho de esponja, assim, ó. Desses, tá vendo? Como eu falei que ele não seca. Eu vou aplicando ele aos pouquinhos aqui, ó. Sem fechar o olho. Porque se eu fechar o olho, ele vai marcar lá em cima. Tá? Porque como eu falei, ele não seca. Vou pegar mais um pouquinho. Bem rente aos meus cílios aqui, ó. Pra não ficar uma divisão branquinha na raiz dos cílios, sabe? Passar aqui no cantinho também. Eu vim com ele aqui mais um pouquinho. Mas vai fazendo aos pouquinhos. Não precisa ter pressa. Olho preto não é uma maquiagem pra se fazer cinco minutos antes de sair de casa. Então vai... Devagarzinho. Devagarzinho vai que a gente chega lá. Agora, eu vou... Como essa paletinha aqui... Aí tu começa a olhar pra se emboar tudo. Como essa paletinha aqui, ela não tem sombra preta. Então eu vou na irmã dela. A Sweet Love. Que também deu o que falar, né? E eu vou vir nesta sombrita aqui. A Sweet. Vou pegar esse pincel aqui da Ruby Rose. O F25 Carcaque Sombra Preta. E vou começar a depositar esta sombra em cima do delineador. Quase que não sai. Vou depositando, depositando. Porque como eu falei, gente, ele não seca. Mas ele é maravilhoso pra fazer a base do olho preto, né? Primeira vez que eu usei essa sombrinha aqui... Eu fiz pra vocês um olho pro dia. Então ele não precisava ter essa base pretona igual tá aqui. Né? Mas... Um olho pra noite, assim... É bom ele ser mais pretinho. E aí eu vou chegando com essa sombra lá no côncavo. Pra depositar bem ela mesmo. Como a minha pálpebra é gordinha, pra esse preto aparecer, gente... Eu tenho que ir com ele um cadinho de nada pra cima do meu côncavo, tá? Mas eu não gosto de fazer isso com a sombra preta. Eu gosto de fazer isso com a sombra marrom. Eu já falei disso pra vocês lá no Instagram. Aproveita pra me seguir lá, tá? Vou deixar aqui no box de informações. O link direto. Mas eu falei isso lá. Melhor dica pra esfumar um olho preto... É você usar uma sombra marrom. Não esfumar o preto com o preto. Vou pegar esse pincelzinho aqui. O S10. Deixa eu ver se é desse que eu gosto. Não, não é dele que eu gosto. Não. Vou usar ele primeiro mesmo. O S10 da Esfumato Beauty. Ele é assim, ó. Eu vou fazer uma misturinha desta sombra aqui, ó. Com esta. E, gente, eu vou bem na borda desse preto. Tá? Pra esfumar. Depois que eu acrescentar bastante aqui dessa sombra vermelhinha com essa sombra marrom... Aí, eu vou só triscar o pincel no preto só pra melhorar ainda mais esse esfumado. E aí, ó. A gente vai esfumando. Ih, minha filha. Esfuma, 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 tá? Pode esquecer da vida aqui. Vai esfumando. Quando você vê que não tá esfumando mais, você pega mais um pouquinho de sombra. Troca de pincel. Vai pra um pincel limpinho. Tá vendo, ó. Na medida que você vai esfumando, esse preto, ele vai juntando aqui, ó. E eu aconselho muito vocês a usarem um pincelzinho pequenininho assim. Esse aqui é o S10. Tem um outro aqui que eu amo, que é o 132 da Dye Makeup. Ele também é ótimo, gente, pra fazer esses cantinhos assim, ó. Esses detalhes na maquiagem. E nem um trisco de sombra aqui embaixo. Tá? Só queria dizer isso. Continuar esfumando isso aqui, ó. E na medida que eu vou esfumando, esse preto, ele vai passando um pouquinho do meu côncavo. Tá vendo, ó? Aí, quando eu abro o olho, eu ainda consigo enxergar as três cores de sombra aqui. O preto, vai indo pro vermelho. E vai indo pro último marronzinho. Que eu ainda tô vendo ele aqui na bordinha. Tá vendo, ó? Só ter paciência. Vou voltar naquele primeiro pincelão, sabe? O 03. E vou voltar nessa corzinha aqui, ó. Que foi a primeira que a gente usou. E vou dar mais uma esfumada aqui, ó. Vamos pro outro olho agora, fazer a mesma coisa. Vou voltar aqui no delineadorzinho da minha make. Vou começar a carimbar esse pretinho aqui, ó. Vou depositando. Cuida pra pintar bem a raizinha do cílio. Pincando, vou dando umas arrastadinhas pra já dar uma ajudada no esfumado da bordinha ali do preto. Tá no pincel da Ruby Rose, com bastante sombra preta. E vou selar aqui todo esse delineado. Já vou passando aqui na bordinha, ó. Esse pincelzinho, gente, ele é tão incrível. Tão incrível. Vou voltar naquele pincel com a mistura dessas duas corzinhas aqui. Essa e o laranjinha. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver nada, né? Essa e o laranja. Não. Essa e o laranja. Vou começar a esfumar aqui a bordinha. Vermelhinho já dá mais uma marcadinha no côncavo. Pra depois, na hora que a gente vir com a sombra preta aqui, ó. Ficar ainda mais esfumadinho. Tá vendo, ó? Vai esfumando, vai esfumando. E vou voltar com ela aqui, ó. Pros tons não irem se perdendo, tá, gente? Pra gente continuar vendo aqui, ó, o degradêzinho das cores. Voltar na esponjinha com mais um pouquinho do delineador. E vou começar a fazer a parte de baixo. Vou usar esse delineador pra fazer uma basezinha preta aqui, ó. Diferente daquele outro olho pro dia, eu acho que eu não tinha passado sombra preta aqui embaixo. Pra não ficar tão marcado assim, né? Tão dramático. Agora, eu vou passar esse aqui, ó. E eu já passo ele na linha d'água também. Depois, eu venho selando com uma sombrinha preta. Agora, eu vou vir com um pincel lápis. E a mesma coisa que eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo. Eu vou começar com esse tom de vermelho aqui. Depois, eu vou misturar ele com laranja. E também, eu vou passar um pouquinho desse aqui. Fumar primeiro essa sombrinha vermelha aqui. Agora, eu vou na sombra vinho. E por último, eu vou passar essa sombra laranja um pouquinho mais pra baixo. Ó, pra dar um toquezinho a mais aqui, essa paletinha, ela não tem nenhuma sombra assim que dá pra iluminar a sobrancelha. Tá vendo? Esse tom aqui, ó, ele é rosado. Aqui nessa paletinha rosinha, eu vou pegar essa sombra darling aqui, ó. Vou passar um pouquinho dela aqui, bem no altinho mesmo da sobrancelha, só pra falar que não falei das flores. Vou voltar com o pincelzão sem nada. E dar uma esfumadinha aqui, ó. Colei aqui nesse cílio postiço, gente. Passei muita máscara de cílios embaixo. Eu tenho esse dois em um aqui da Vivay, que o lado dele é um delineador. Um lado é uma máscara que não faz nada. O outro lado é um delineador tão fino, tão fino. Olha só. Uma pontinha, coisa mais maravilhosa. E aí, depois que eu colo os cílios, eu uso ele pra esconder a raizinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí eu faço assim, ó. Não sei se vai estar mostrando aí. Eu faço aqui assim, ó. E tô pronta, gente. E aí, o que vocês acharam? Olha, eu vou passar só meus boquinhos de iluminador, porque eu já tô com essa pele pronta há tanto tempo. E eu não sou obrigada a não brilhar mais. Olha isso. Ai, que iluminador lindo. Gente, eu estou em love com esta paletita aqui da Ruby. Essa aqui, ó. É a Contour and Sculpe Palette. A minha é da cor Light. E eu estou amando essa paleta. E aí, gente, o que vocês acharam deste olho? Fala sério, gente. Segundo olho, muito fácil de fazer aqui pra vocês. Vou deixar o primeiro linkado aqui. E, gente, eu adorei a paleta. Vocês viram aí, tendo um pouquinho de paciência, dá pra criar camada com ela. Sério. Gostei muito. Deixa eu tirar esse negócio aqui, gente. Pera aí. Recebi minha franja. Vou deixar ela de lado assim, que ela tá meio tonta. De tanto tempo que eu fiquei de tiara, mas... Tudo bem. Mas, gente, eu queria mostrar pra vocês que dá pra usar assim, hein, gente? Doa quem doer. Eu amei demais essas paletas. Eu não vou, não só pra elas, mas pra qualquer outro produto virar pra vocês e falar assim, comprem, vocês precisam desse produto. Gente, eu não vou fazer isso com produto nenhum, tá? Eu gosto é de comprar ou mesmo que eu tenha recebido. Eu já recebi várias caixinhas da Luizance. Luizance me manda demais, querida. Mas, gente, o que eu gosto é de mostrar pra vocês como que o produto funcionou pra mim. E se ele não funcionou, principalmente porque esse aqui eu comprei, tá? Essas eu não recebi da Luizance. Eu comprei. Eu quero que o produto funcione, entendeu? Então, às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra usar sim. Foi essa maquiagem que eu postei lá no Instagram e vocês gostaram. E essa franja tá feia desse jeito. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que eu consigo usar. E eu gostei muito delas e eu gostei demais dessas cores avermelhadas. Vou continuar usando sim. E comenta aqui embaixo se vocês querem outras maquiagens com elas, tá bom? Eu trago pra vocês um beijo e até o próximo vídeo.